Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, já estão se acostumando a me ver sem maquiagem aqui nas introduções, né gente? Hoje, segunda-feira, o vídeo é maquiando cliente pra vocês. Não tem preparação de pele, eu sei que vocês amam ver, mas vai sair logo logo um com preparação de pele, como tem vários aqui no canal. E a make de hoje, gente, eu resolvi recriar, convidar a Evelyn pra gente fazer uma maquiagem que uma vez eu fiz live no Instagram, então quem assistiu essa live comenta aqui. Ela é super fácil e prática pra dia de atendimento, tipo aquela maquiagem bem sumada, com glitter bem bonito, então espero muito que vocês gostem. Fiz a maquiagem com a palheta da Jaclyn Hill, que muita gente pede pra mim fazer sempre tutorial com ela. Então, gente, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de clicar muito em gostei, se é nova, se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. Se quiser ativar o sininho, ativa aí. E eu tô com essa cara assim, gente, porque eu tô acordada às 17 da manhã, apenas. Então relevem. Então é isso, gente, bora lá acompanhar essa make que fica muito bonita e dá pra todo estilo de olho, porque é um sumado que eu acho que fica bonito, sabe? Deixa o olhar bonito assim, é fácil, sem mil e uma coisa. Vou começar, gente, desenhando a sobrancelha da Evelyn. Eu tô usando a cor True Brunet da MAC e eu preencho bem porque a Evelyn gosta da sobrancelha bem forte, bem marcada. Então eu deixo esse gel bem desenhadinho, bem carregado, digamos assim. Aí depois de preencher a sobrancelha, desenhar ela, vou recortar. Recorto a parte inferior ali, debaixo da sobrancelha, com um pincelzinho língua de gato. E usei a camuflagem da Maquie. Então deixo bem retinho, bem alinhadinho a sobrancelha. Passo o mesmo corretivo em toda a região da palmbra móvel, pra ajudar na fixação da sombra e tudo mais. E agora eu vou vir com a paletinha da Jaclyn Hill, vou misturar esses dois tons, que é um tom laranjinha e um tom de marrom mais quente. E eu começo esfumando ali no canto de fora do olho, esse pincel vai ser em 36 da Dye Makeup. Com movimentos circulares eu entro assim pro olho, pra entradinha do olho, e arrasto assim pra fora, pro canto externo, ó, deixando esfumado bem difuso. Pego novamente mais um pouquinho dessas duas cores, e dou uma ênfase maior no côncavo com movimentos circulares, pra marcar e dar mais profundidade. Aí venho com esse tom, que é um pouquinho mais escuro de marrom, dando batidinha e movimentos pequenos, circulares. Eu vou marcando o côncavo e intensificando esse tom. Volto com a laranjinha pra tentar esfumar e esse tom escuro entrar no outro esfumado. Então é essa a intenção. E eu vou esfumando, ó, gente, até tudo ficar, ó, tipo uma mistura de marrons. Venho com a cola da NYX de glitter um pouquinho, aplico na entrada do olho com o pincel de esfumar. E eu venho jogando com o dedo pra parte de dentro do olho, dando batidinhas com o dedo, pra não vir com muito produto no pincel. Aí, gente, depois disso, eu vou vir com o glitter, que é o Toast da MBA, solto. Com o pincel de esfumar, eu vou soltando ele, assim, vindo meio que pra cima. Soltando ele pra ficar essa coisa bem canto interno, cheio de glitter, que eu acho lindo e fica muito bonito no olho da F. As formandas amam maquiagem assim, é uma maquiagem que fica bem glamourosa e prática pra fazer em dia de atendimento. Passo máscara de cílios pra deixar os cílios bem pretinhos, essa aqui é da Intense. Passo um delineador bem fininho, gente, a raiz dos cílios, esse aqui é da Sephora, só pra dar acabamento pra receber os cílios postiço, então faço um delineado fininho. E os cílios que eu vou usar são os cílios que tem mais volume, em mim, que é o modelo A09, pra dar um volume maior pra essa make, então eu colo ele ali com a cola da Atelier. E começo fazendo o desenho dos lábios com o batom real da MAC, então eu faço todo o contorno com ele, que é um tom de marrom que super combina com esse tom da make. E depois eu começo a esfumar esse batom pro meio dos lábios, e venho com o batom mais nude, que é o creme de nude, no centro, pra preencher. Aí fica um ombre sutil, um ombre lip sutil. Eu vou fazer, gente, a raiz dos cílios mais pesadinho, então eu passo o lápis dentro do olho e também abaixo ali, gente, os cílios inferiores, esfumo esse lápis com um pincelzinho bem pequenininho de precisão. Depois eu volto com um marrom mais escuro e um pouquinho de um marrom mais quente também escuro, e esfumo esse lápis, deixando ali bem sumado, mas marcado ao mesmo tempo de marrom e não de preto. Pego esse pó que eu estude fixo, que ele dá um efeito borracha, dá um acabamento, fica mais limpo aquela região. E é isso, gente. A Evelyn é uma maquiagem assim, mais simples, mais esfumada. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse Maquiando Cliente e dessa sugestão de make. E é isso, gente. Um beijão. Até os próximos.